Vamos lá de necromante Bom, não são novatos, então tô feliz, ó 1397, 154, 230 os níveis Acredito que eles devem... Nossa, temos um Ash Prestigio 3, um Pablo Prestigio 1 Esse time vai dar trabalho, hein? Será que eles estão lá embaixo? Vamos lá Dois guerreiros Um caçador E um suporte Perfeito o time deles, perfeito Três da mesma plataforma Talvez eles estejam jogando até juntos Opa, já achei, já achei, acertei Estão aqui Se eu conseguir fazer alguém cair em uma das minhas traps aqui Vai ser perfeito Vai, Mia É você, Mia Tô sentindo que é você, Mia Ele está indo para trás, então nasceu lá, provavelmente Opa Gostei dessa caveira aqui, hein? Gostei dessa caveira aqui Olha, já achou o Pablo aqui, ó Mais um pouquinho Derrubamos o Pablo Tomou refrigerante, ok Foi por pouco, hein, Pablo? Foi por pouco Chegou os amigos Alexandre, boa noite Bate no chão Adoro Pesado Pesado Mais um Pesado Quase derrubamos o Pablo de novo Mas tô feliz que a gente fez ele usar dois refrigerantes no começo da partida, então Beleza, assustamos Consigo possuir alguém Consigo possuir a Mia E ela tem uma Faca Caralho Se não tivesse algo melhor, Mia Vai Vem cá, tô sem alcance Sem alcance Harrison, boa noite, Harry Primeira vez que eu vejo você aqui, tudo bem? Ah, gente, muito meme Não vai ficar possuindo essa Mia, não Pega uma arma melhor E volta aqui pra eu te possuir E aí, Scott? Esse Scott é o maior nível, eu acho Colocou meus braços, ok Boa Ele vai abrir isso aqui, vou colocar uma Trap Perfeito Nossa, se eu conseguir energia infernal pra afastar esse carro aqui, vai ser perfeito Pior que não tem orb aqui O Pablo apanhando pro bote Vamos, 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 vamos Ah, quase Como é difícil, às vezes, capotar um carro nesse jogo Cabonejo infernal Ok Estou fazendo live, amigo Estou fazendo live Desse joguinho que eu adoro Estava assistindo por aqui por conta do vídeo de DVD É, antes eu fazia vídeo de DVD Só que Larguei 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 Estou querendo jogar É legal esse jogo É um jogo pequeno Mas Ele é grandioso Na sua proposta Eu sou o demônio Eu sou o killer, né No caso É 4 vs 1 Igual ao DVD Só que é mais voltado pra ação Coleste Foda desse este aqui É porque, obviamente, se eu possuir alguma coisa Eu vou possuir Agora eu vou largar Ok Agora eu vou dropar E pronto Já usou a habilidade Não, não quero possuir ele Ele já usou a habilidade dele É o que eu queria Vai morrer sim Pronto Derrubamos um Ok, perfeito Eles já pegaram duas partes do mapa Pabllo está destruindo O flautista Não Vai levar Pelo menos uma Pronto Estou no nível 9 Daqui a pouco dá pra chamar o boss Opa, já vou chamar o boss Estou sem energia infernal Preciso pegar a energia infernal Falei boa noite pro Alexandre? Falei, né Ei, Alexandre, boa noite Cadê eles? Tem gente aqui em cima? Tem, perfeito Vou chamar o boss aqui então E aí? Voltei Você não esperava pegar o boss sozinho aqui, né? Cara, três contra um Vai, vai morrer Morreu de novo Morreu não Caiu no chão de novo Boa Vou ficar aqui tomando sol Chegou o Scott Cadê o Pablo? Cadê o suporte? Caramba Vamos agarra ele Vamos agarra ele Vamos agarra ele com essa vista Ó Ó Saca só essa vista Chegou a minha pra ajudar Beleza, mataram o meu boss Mas eu voltei como caveira, cara Vai morrer sim Nossa Que isso Quase Nossa Baguncinha só aqui no canto, hein Ih, possui um elite Tô sem build de elite Cadê eles? Tá aqui em cima ainda? Ele tá lá em cima? Ele tá lá em cima Oi Acabou a energia Vamos sair daqui A gente tá ficando tonto aqui nesse lugar Até porque não tem opção Tenho que pegar Energia infernal Energia infernal Em homenagem ao Emanuel Que está Nos assistindo Emanuel Sai desse carro Esse carro é meu Beleza Ferramo o carro Eles não conseguem andar Tá faltando alguém Ah, o Ash morreu E não ressuscitaram até agora Qual altar eles estão indo? Altar nenhum Então tá Então vamos causar o terror aqui Amiga tá com a alma dele Vem cá, Scott Acabar com esse escudo Porque esse escudo tá demais Ah, tem delay aqui Vou possuir ela Vou possuir ela Vou possuir ela Vai, 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 vai Cheguei a tempo Perfeito Cadê o Scott? Ah, deixou o Pac aqui de boa Porra, Scott Me encara Agora não tem o que fazer Não consigo assustar eles Então certamente Eles vão conseguir reviver o amiguinho deles lá Ou não Um, dois e De novo, Mia De novo, vai Vamos bater nesse suporte aqui Cadê ele? Gente O Pablo é invisível mesmo, né? Toma Toma Caralho Toma Toma Porra, que minha fraca Pega uma arma lendária aí, Mia Procura uma arma lendária que tá ruim Vamos botar mais um pontinho aqui no boss Falta nove segundos pra gente chamar o boss Cinco Quatro Não, eu vou Vou atrapalhar ela de novo Que eu não divertido Pela terceira vez Ó, esse aqui dá dano Ah Ressuscitou ele Ressuscitou ele Ok Bem-vindo de novo, Ash Who's next? Vou pegar mais um pouquinho de energia aqui Só lugar ruim pra colocar o necromante O necromante não O flautista aqui tudo é aberto Nossa, nem vou colocar Nem vou perder meu Precious time Eles estão indo provavelmente ali no posto Vou deduzir que eles vão entrar ali, ó Naquela casa Tô certo ou tô errado? Tô errado Não, o Pablo O Pablo vai vir Oi, Pablito De novo Preso Preso Entre a caveira Ficou preso Entre O flautista Entre essa caveira E entre eu Pá Morre Vai lá Vai lá ajudar o esporte Vai ajudar o esporte Quando você chegar aqui Você vai ter uma grande surpresa Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Toma 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 Mais um Ela cai Toma Beleza, derrubamos a Mia Agora é sua vez Correu Correu Mas levantou ele Scott Opa, tá revivendo ela Tá revivendo Vai no comment lento Do caralho Reviveu ela Que bagunça Boa Possui o Pablo Sem querer Sustinho Caralho O tamanho do espaço Eu ainda não consegui Assustar eles O Ash apelou Ficou desesperado Vamo parar de perder tempo E vamo pegar o mapa rápido Mas eu vou atrasar ele Tu não vai pegar o mapa Eu não vou deixar Eu não vou deixar Isso Usa essa esquiva Melhor coisa que tem no caçador O que você vai fazer? Você vai me matar? Eu morro antes Não é tão ruim Toma Toma Inferno Vem cá Ó, ele sabe jogar Meu Deus Necromante sem flautista Ninguém Fica aqui pra sempre Tem refri Beleza Tá usando recurso Espero que seus amigos Tenham ido lá Pegar o mapa Acabou o meu energia infernal Ok Vamo par aqui o boss Boss no nível máximo Ah gente Tô falando de mapa aqui Na verdade Não é um mapa não Já pegaram o mapa já Na verdade São as páginas Novos o necronome com E a adaga Viajei hein Viajei Eu acho que ficou pra trás Vamos andar de ré aqui Vou jogar assim agora Será que eu chego lá? Eu vou chegar Eu vou chegar Pra cá, pra cá Ok Ok, entrei no castelo Não, não entrei Quase, hein? Quase Bota aqui o flautista Eita, eita, eita Pablo de novo Você não entendeu até agora Que se você for matar o flautista Você vai morrer? Pronto, de novo GG, hein? GG Usa seu poder, usa seu poder, usa seu poder Usa seu poder, usa seu poder Só porque eu te elogiei Não tá carregado? Claro que tá Derrubamos mais um, perfeito E fora do objetivo, GG André, boa noite André Como você está? Calma, tô perdido A Mia que foi pra fora Ok Não, mas agora o Scott vem pra cá Não, ele morreu, meu Deus Os dois morreram Morreu os dois Mais um, ela morre Morre Pronto Só temos o Scott agora O que o Scott tá fazendo? O Scott tá muito confiante Será que o Scott segura o objetivo sozinho? Com uma arma, Scott Boa Caralho, eu fiz essa ação aqui sem querer Ótimo, Will Tomando uma cervejinha e assistindo Isso aí, sabadou Chatice Toma Toma Acabou Legal Legal jogar com pessoas que não são nível 1, né? Porque o jogo tá de graça, todo mundo chegando agora Inclusive Harrison Não sei se o Harrison tá aí ainda Esse jogo tá de graça Por 5 dias É, na Epic Games Mas se você baixar Ele é seu pra sempre Então aproveita esse Esse tempo Acho que até segunda-feira Na Epic ele tá de graça Os jogos da semana Começamos bem Lembrando vocês Deixarem um like na live E se inscreve no canal Se você é novo por aqui Jogar mais uma de demônio Depois a gente joga de survivor Coeve É assim que fala? Eu não sei se é Zee Coeve Tá bom pra upar prestígio pro demônio Galera nova Sim Causar terror na mente dos novatos Queria Queria dar prestígio 5 No Necromante No West eu tô quase chegando no 4 No West que eu me refiro É o West que eu gosto O West Caçador Nossa nível 450 Um survival Outro 103 Outro 200 E 72 E um nível 1 Tá Vamos lá Quero mais skins pro necromante Eu sei que tem demônio que não tem skin Como por exemplo O marionetista Mas eu acho o designer O designer do necromante Muito legal A armadura dele E tal Então eu queria uma skin Que Sei lá Fosse uma coisa Bem louca Assim sabe Bem diferentona Mas obviamente Com essa pegada De Idade média A gente tem Essa skin aqui Skin cavaleiro Do zodíaco Inclusive Vou jogar com ela Vai Vou jogar com ela Pra dar uma diferenciada Vamos pessoal Dá pronto aí Poxa Dá pronto Poxa Beleza Vamos lá Mesmo mapa Mesmo mapa Mesmo mapa Porém de noite Olha Temos um suporte Com prestígio E um líder Arthur Nível 5 Uau E aí Todo bem Como você está Nossa Um Arthur Nível 5 Esse aí gosta de ser líder É Prestígio 5 Eu vou lá pra baixo De novo Dispensado Boa noite Como você está Tá gripada Amiga Ontem nem consegui entrar Porque estava Maus Ai amigo Eu estou Esses dias eu estava Ruim também E aí eu estava Até pensando que eu estava Com aquela doença lá Que eu não vou falar o nome Pro YouTube Não censurar Da pandemia Porque disse que está aumentando De novo Mas eu estou melhor já Melhorei Semana passada Eu estava Semana passada Começa da semana Estava com um pouquinho De sintoma De gripe Eu ouvi alguém pegar Um carro Ou foi Vozes da minha cabeça Não Eu ouvi o Mauro De um survivor Cara Arthur Prestígio 5 Estou bem E tu Está jogando Contra uns Sobreviventes Bons Sim Nível 451 200 E tanto Outro 100 E tanto Mas tem um nível 1 Mas é a primeira vez Que eu vejo um Arthur Prestígio 5 Porque geralmente O pessoal não é tão Fã dos líderes Né Mas Mas esse aí gosta Está prestigiando Um Arthurzão Não Cai fora Vai ficar aqui sim Capota Porra Nota 0 Para mim Vai Tem Tem locais Que para capotar Carra é horrível Como que dá Prestígio Nos personagens Você entra lá Em coleção Né Onde você Gasta seus pontos Seleciona o personagem E lá Tem Prestígio Lá dentro Do personagem Aí você consegue Dar prestígio Quando você dá Prestígio Você ganha Ponto de técnica Você já Entendeu aquelas técnicas Técnicas Que você pode usar Né Que isso Sem arma Ainda Esse aqui Deve ser o bebê Então Né O novato Desculpa aí Mano Fazer você Desinstalar o jogo Aqueles Aqueles Tóxico Não 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 Derrubamos um Mas não vale Eu vou dar uma chance Cheryl Vai lá Levanta ele Já que você é uma Cheryl Prestigiada Levanta ele Isso Boa Levantou Pode ir embora Pode ir embora Pega o carro e sai daqui Vocês já começaram a fazer burrada O que vocês estão fazendo aqui? O que vocês estão fazendo aqui? Como que a senhorita Que tem prestígio Tá fazendo essa burrada? Isso Pega o carro e vai Espera o mocinho ali Isso Vai Dê a chance Beleza Valendo agora Onde deve ter esse mapa? Será que tá aqui? Não Não Está Esse mapa Deve estar Aqui Nessa Esse edifício aqui Também não Canyon Deve estar no canyon Ué gente Cadê o mapa? Foda-se Vamos matar Vamos matar Vamos matar Sai da minha caveira Sai da minha caveira Sai da minha caveira Ó Você é nível alto Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Olha 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 Quase Tem refri Perfeito Corre pros migos Vai pegar o baú não? Vai pegar o baú gata A menina de infernal Vai acabar O que é que vocês fizeram com o carro? Como é que vocês vão sair daqui agora? Meu Deus Que moral foi essa? Vou encher aqui de caveira Vou encher aqui de caveira Vocês que lutem Boa, boa Ainda vou colocar uma trap aqui Então tá todo mundo preso Vou botar uma aqui Vou botar outra aqui Tacando caos aí Tipo isso Olha ela A Cheryl Mentira Que eles conseguiram tirar o carro Nossa Isso aí que é uma baliza Suporte Tô passado com você Que você Tá cometendo essa burrada Eu cantando o Vitor Antes da hora Né? Essa é a energia infernal Aí não dá Mas eles fizeram algo inteligente Eles afastaram E eu acho que Provavelmente Eles foram pegar o mapa É, tô vendo o carro Lá no fundo Lá no fundo Agora eles podem virar a partida Porque Se eu não consigo Olha, aqui estão As pessoas que tem prestígio Hein? Galera de prestígio Tá aqui A Cheryl E o Arthur Arthur prestígio 5 Maior Arthur que eu já vi Vai lá Arthur Mostra pra que tu veio Isso Até brilha Esse Arthur Bota a terra pra ir Porra Ah, eles vão entrar no carro Não vou conseguir chegar a tempo Não Boa Uma estrela no meio da noite Literalmente Literalmente Boa, boa Lembrando vocês Deixarem um like No vídeo Se inscreve no canal Se você é novo por aqui Muralhas do castelo Só por esse movimento Aqui já reconheço Essa partida Tá boa Pois é Até emocionante André Se eles entraram aqui Pararam ali Então tá ali Tá logo na entrada Não Caralho O que vocês estão fazendo aqui Começou a festa Cheguei 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 pra te matar Prestígio 5 Eeeh Agora hein É agora hein É agora Quase A Sharon salvou ele Meu Deus Olha Prestígio Pessoal O mais experiente Realmente É outro nível Morre Finalmente Meu Deus Que dificuldade De matar esse Arthur Next Quem que é o próximo Next Senhora Abusa Abusa da esquiva Vai matar o flautista Né Ok Olha ela toda performática Com o machado Morreu Meu Deus Vai bot Eu não tenho energia infernal Vai bot Vai bot Não conte com bot Pra nada Nessa vida Gente Tá vendo Reviveu Na cara Da caveira Olha Olha Se eu fosse vocês Eu ia embora daqui Porque O pai vai chegar O pai chegou O pai chegou Arthur Chegou Sai correndo Sai correndo Sai correndo Sai correndo Toma 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 Isso Isso Deixa eu sugar Sua vida Boa Que pena dela Tadinha E aí Quem que manda aqui Porra Tem Pablo Tem Pablo Tem Pablo Não Então vai embora Sempre cheque Se não tem um Pablo Na partida Porque ele pode Estar na sua cara E você Sem ver ele Deixa eu par Tudo aqui Beleza Opa Tô vendo alguém ali Vamos passear De necromante Vamos passear Vamos passear Não Tá muito lento Tá agachadinho Lá atrás É o Pablo Tá jogando DBD Opa Se revelaram Aqui ó Ash pegou Um carro Acho que pra pegar O mapa E a Mia Tá vindo ajudar Vamos fazer o que Vamos preparar O terreno Pra Mia Pra Mia Colute Cadê 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 Peraí Calma Vamos colocar Uma trap Aqui Nossa Não tem Orbe Aqui Meu Deus Aqui ó Tem um altar Ela pode Reviver Eles aqui Chegou lá Entra no carro 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 Atrepa aí Cuidado Vem aqui Vem aqui Vem aqui Cansou Tá cansada Toma então Toma 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 Acabou Minha energia Eu errei o golpe Mesmo então Whatever Anyway Assusta ela Pega o carro aqui Pega Chegou o Uber Chegou o Uber Hoje Hoje não Hoje não Mentira que tinha outro carro ali Tinha outro carro ali Eu não vi Que palhaçada é essa Esse carro também é meu Cai fora Ah tá Eu acho que chegou Não Nada disso Nada disso Tá A Mia Pegou a alma Da Cheryl E pegou a alma Do Arthur Isso aqui É um Ash Ah é um Ash Guerreiro Ai meu Deus Ai meu Deus Errei o tiro Se não tivesse errado Ia funcionar Reviver os dois agora Meu Deus Agora o pessoal Com prestígio Tá vivo Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim Deu ruim pra mim Agora eu vou ter o trabalho De matar eles de novo Clash Ano que vem Minha fantasia Halloween Talvez seja o Ash Que legal Do Army of Darkness Do final Do Army of Darkness Legal Hail to the king Baby O que a senhora tem em mãos Pelo amor de Deus O machado Machado Calma gente Falei Oxi Reviver os prestígio Reviver o prestígio Tá aqui o mapa Que eles estão vindo aqui Toda hora O que vocês gostam Nesse castelo Ai caramba Bota esse negócio aí Tô com pouca energia Mas eu chamei O Não 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 entra no carro Não 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 Isso Destrói o carro Destrói o carro Destrói o carro Necro Não Falei que eles iam Me dar trabalho Não falei A outra Que tava sozinha A Mia Já pegou o mapa Perfeito Cadê a caveira Que tava aqui Artuzão Nossa Eu possuí Na frente Do Arthur Eu tava jogando Sharnover Assistiu E o jogo Tava Trey Radano Constulis Nunca joguei não Ai caralho Vai Sharnoverse O que é Sharnoverse Sharnoverse I don't know Derrubamos de novo Os prestigiados Esse aqui tá ao contrário Hein André Ah não Não é o prestigiado Não Arthur Ué Você deu o prestigiado 5 Pra desistir Da partida Meu amigo Ah dropou a espada Deu prestigiado 5 Pra desistir Da partida Vai reviver Sim Vai reviver Sim Pode reviver Dragon Ball Ah tá Nunca joguei não Clash É legal Engraçado É a galera nova Fica passeando Pelo mapa Bem de boa Nem aí pro demônio Ué Aqui ó Ó os prestigiado Desistindo Não Ele vai colocar a culpa Em quem Vai colocar a culpa No nível 1 No Ash Hum Ele quitou Ah Então desisti Entendi agora Porque o Arthur Porra Ash Tava super legal Caramba Então não valeu Não vai O que que eu posso Deixar Vamos esquentar Essa partida Vai pro objetivo Se um quitou Vamos deixar justo Então Eu vou deixar vocês Fazerem o próximo Objetivo E vou enfrentar vocês Só no objetivo Seguinte Vai lá Pode ir Pode até parar Pra pegar loot Se quiser Só hoje Peguei 3 DLCs Do jogo A do Goku Black Que legal O vestido superior E o do filme Legal Galera nova Entre aspas Joga Há umas 40 horas É Gente ó Um Um survival Tá 272 No nível Outro tá 450 Deve ser o Arthur Um 103 E o que tava Com o Kito Que era o Ash Eles deveriam estar Brigando Tá tudo com descontas DLCs Legal Tá eles foram lá Pro Pras Páginas Que que eu vou fazer Eu vou deixar eles Fazerem a página E vou colocar Trap lá no outro Então Fica justo Não fica gente Não fica justo Mas fica um pouco Mais justo Vai Fica um pouco Mais justo Cadê 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 Eu só abri o Ivalde Pra configurar os gráficos Pra rodar Melhor Ivalde é bonito Os gráficos São bem bonitos Vai dar uma colher De chá Pra eles Sim Ei Lucas Como você está Bom O Kito Então eu vou deixar lá Pode fazer o objetivo Vou colocar um trap Aqui Trap Aqui É Vamos fazer a Festinha Aqui Tem que criar vergonha Na cara Pra iniciar o tutorial Ainda O tutorial do Ivalde é bem ruim Sabe Eles ensinam Só o básico Assim Só o básico Do básico Sugiro Pra você treinar Você Jogar Offline Ou ver Meus vídeos Cadê Eu tô ouvindo Um baú Aqui Eu vi Um baú Aqui Vou colocar Esse aqui Também Pegar Aqui Mais Um Cocitas Quando eu dropo Caveira Assim Não vai somando De um objetivo Pro outro Vai? Acho que não Uma pergunta Campo minado Exato Vamos brincar Dei a chance Olha Eles podem fazer o que Agora Eles podem Inclusive Pegar loot Podem Inclusive Pegar loot Ah não As caveiras se afastam Elas vão Procurar Eles Não quero Que vocês Vão Embora As vezes Ficam Aqui Fica Aqui Caramba Na minha escola Vai ter uma peça Do País Das Maravilhas E isso Me deu Uma ideia Ah é? Vai fazer um teatro? Clássico A Cheryl Quitou Porra Velho Quitou Porque quis Vai Palhaçada Vai Não Acabou o jogo Gente Acabou Acabou A Cheryl A Cheryl Não perdou Não Porque a Cheryl É prestigiada A Cheryl É prestigiada Ela deve ter Abrida a live E pensado Assim Ele está enchendo Uma de trap Eu vou cair fora Cadê eles? Eles estão aqui Então vamos encher Aqui Vamos causar A confusão Agora o Arthur Quita Agora o Arthur Quita Agora olha A escola de samba Aqui ó Olha o tanto Agora o Arthur Quita Não vou chamar O boss Olha que tanto Arthur 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 Quitou Boa Arthur Quitou Arthur Quitou Vamos causar o terror psicológico Na Mia Vamos causar o terror psicológico Na Mia Vai Mia Vou sugerir uma peça muito mais braba Uma noite ilucinante No País das Maravilhas Juntando dois clássicos Vai Mia Você consegue Eu chamei o boss sem querer Não Quero o boss não Olha o tanto Não vou chamar a boss Eu vou deixar os bots Matar a Mia Vai lá gente Todo mundo pra cima da Mia Todo mundo pra cima da Mia Ela matando um por um Ela matando um por um Eu sei o que essa Mia tá passando Já passou por essa pressão André Ela tinha refri Ela usou o refri Vai ser tipo um Arm of Darkness alternativo Ao invés do Ash ir pra 1300 Ele vai pro mundo das maravilhas Nossa Olha o Clash A cultura pura Você falou escola Clash Qual sua idade? É legal você ser mais jovem E gostar do Evil Dead Acho muito legal Vai bot Vida dela tá na metade Pensa pelo lado positivo Ela tá farmando o ponto Olha o tanto de caveira Vai gente Todo mundo pra lá Tomou outro refri Olha ela Tá disposta mesmo Bate nela Bate nela Ela tá fazendo a finalização Pra se livrar do dano Cuidado com a trepe aí atrás Cuidado com a trepe Cuidado com a trepe Caramba Ela passou dentro da trepe Não aconteceu nada Que palhaçada Que palhaçada é essa? Possui uma caveira E fica só olhando pra ela Pra ela matar as outras Legal As três lendas nessa escola Conhecem o Evil Dead Além de mim E aí Bruno Boa noite Tudo bem? Como você tá? Gente, ela jogou bem Ela jogou bem Tudo bem que era bot Mas Tá fazendo ponto Tá farmando Vai Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui E vou chamar o meu Vou ressuscitar as caveiras lá perto dela Primeiro É óbvio Morreu Tadinha Tadinha Ponto pra Mia Que não quitou a partida Foi até o final Vai ficar no número um agora Na pontuação Ficou Olha lá Rainha Essa é a guerreira Sim, dispensado Essa é a guerreira Essa é a guerreira Perfeito Muito bem pontuado Lembrando vocês Deixarem um like Na live Se você é novo por aqui Se inscreve no canal Pra acompanhar as próximas lives Ai ai Vou sujeitar aqui Ai Com as costas doendo Por causa do treino Vamos continuar causando terror Não, ah, não Não Nem no nível 10 I'm sorry Dá pra quitar uma vez Aí a punição é na próxima, né Acho que é na próxima Eu joguei de bruxa naquela madrugada Com sua build, ganhei 5 partidas Com os noobs Legal, formou bastante ponto então, hein Tomara que eles deem Mais atenção para os demônios Na próxima DLC, sim, André Não, pra mim tem que chegar um demônio na próxima DLC Precisa, precisa Outra coisa que precisa também é um mapa Mapa novo Vai causar terror com os novatos Ah, eu não gosto de Lembrou, Clash? Conta aí Ah, eu não gosto de causar terror com os novatos Não Fico com dó Eu realmente fico com dó Porque tipo assim, eu fico pensando assim A pessoa Chegou no jogo hoje Ou ontem E aí tipo Ela tá caindo como Com um player muito experiente Velho, é desanimador Desanimador Ela não tem culpa Nem eu, obviamente Eu ainda não joguei de demônio Amo demônio pra mim Mais divertido que survivor Eu gosto dos dois Mas demônio eu gosto mais Ah, gente Dois níveis altos e dois novatos Vamos jogar de bruxa Quitou Nem precisei quitar Que bom, muito obrigado Muito obrigado Eu botei um monte de personagens fortíssimos Pra solar personagem fraco no Dragon Ball Isso aí Você adora Dragon Ball, né Tô vendo aí sua foto também Viram seu nível e saíram Vamos esperar esses aqui saírem também Gostaria Por favor, gente Quita Por gentileza Quita Não posso quitar Senão eu vou levar a punição Então vamos de novo Goku Super Saiyajin 4 Legal Eu caí com o nível 500 Que tem na hora Abre e poupa, Bruno Você sabe jogar Você sabe jogar, Bruno Não precisa quitar, não Mas, cara Eu vi um nível Eu vi um nível Acho que 700 Alguma coisa Ontem Vi não Me contaram Fiquei Gente Porque o Bruno consegue Matar um cara De nível 500 Consegue, Bruno Matar assim, né Derrotar um Um demônio Muda o mapa Perfeito Obrigado Estamos aqui na cabana Do bruxo Quem lembra dessa cabana Aqui na série A cabana do tio Do Pablo Não eu O cara é nível 500 E os Randall 5 Ah, aí não dá É realmente Você ia ter que levar Nas costas Cabana do bruxo Viram God of War 5 Eu vi, mas eu não joguei não O jogo novo, né O Ragnarok God of War É um jogo Unânime, né Todo mundo gosta Eu só tava pensando Que ele esteticamente Ia ser mais bonito, sabe Em termos gráficos Não que ele seja feio Muito pelo contrário Ele tem aprimoramentos Em relação ao Ao anterior Mas eu achava Que ia ser Aquele jogo Muito bonito, sabe Mas não tem jeito, né Essa coisa Dos exclusivos Da Sony Eles querem lançar Um jogo Pro Playstation 4 Também um jogo Pra nova geração Não vai ter jeito Eles vão ter que Fazer um downgrade Não dá pra ser Um jogo de nova geração Nova geração Pra rodar no Playstation 4 Não dá Até porque Eles não podem Abandonar o Playstation 4 Porque o Playstation 4 É muito popular O Playstation 4 tem Como eu sempre falo aqui 100 milhões de Cópias vendidas E como é que tu ignora Um console desse, né Não tem jeito Saudades Playstation 4 Onde que eu tô aí? No poço do Jake Mas não encontrei ninguém Ó Tão na vantagem Tão na vantagem Esse mapa é ridículo Guilherme Perão Boa noite Acho que é Sua primeira live, né Primeira vez que você tá aqui Seja bem-vindo Comecei a te assistir hoje Já estou achando Massa seu canal Valeu Tô sempre fazendo Live de Valdade aqui Eu sou fanzão da franquia Então sempre trago As novidades E tudo mais Esse mapa é horrível Pra demônio Olha o tamanho disso Onde que eles estão Não tem a mínima noção Vamos lá Torre do Incêndio Nível 1 Por favor Dê um tiro Pegue um carro Pra quem não sabe Quando a partida começa Se você pega um carro Ou você dá um tiro Você revela imediatamente A sua localização Pro demônio Então o ideal É que no começo da partida Você não faça isso Só use a arma de fogo E só pegue carro Quando o demônio Te localizar Deixou para aqui Um pontinho Eita Tá fazendo barulho Quem? Viu? A Cheryl fez barulho Localizei ela Ela tá Aqui Será o God of War 5 Roda no meu Play 1 Não E não precisa Porque o Play 1 Tem vários outros jogos Mais legais Que God of War 5 Não que eu não goste De God of War 5 Tá Mas se eu fosse você Eu estaria jogando o que? Não sei que você não joga Play 1 provavelmente Mas estaria jogando o que? Silent Hill Silent Hill 1 é top Estaria jogando o que? Resident Evil 3 Nemesis Amo O que mais do Playstation 1 quer? Mandem aí Jogos bons do Playstation 1 Gente Pra gente Lembrar Vocês estão bem? Passa aqui na minha trap Vai Por favor Nunca te pedi nada Nossa Eles deram uma ré ali Como se vocês estivessem vendo Provavelmente viram Calma 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 Assustei Assustei Eu vou te possuir Você não dá dano nenhum Que o suporte é tão fraco Mas vamos brigar Cadê você Scott? Vem cá Vem cá Vai correr Que? Você vai correr? Sério? Você vai correr? Que isso? É briga de bestas? Eu não quero morrer Acabou minha munição Vem cá Porra, você vai correr do suporte, Scott Tu é mais forte que ele Olha, localizei um aqui brigando É a Cheryl E o Pablo ainda pede desculpa Tipo isso Tipo isso Adorei Muito bom Nossa Botei a trap Ela passou E acabou minha energia em final Ela não Ele Meu Deus A vida dele Bate nele Bate nele Bote Vai 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 Bote Olha ele Arrasando com os bots Vamos colocar um pontinho aqui no portal Encher minha energia infernal Danton Como você está Danton Lins Mendes Já perdi o Pablo Pra quem não sabe Pra vocês que chegaram a pouco tempo no jogo A gente O demônio não consegue ver a aura do Pablo O Pablo está por aqui Mas não dá pra ver a aura dele Diferente por exemplo De outros survivors Olha esse aqui Tô vendo ele de amarelo Quem que é o Scott Tá ótimo Tava na casa do meu namorado Cheguei agora É isso aí Sabadou Você mandou uma mensagem pra mim no Playstation Eu só vi Um dia depois E achei que era recente Ai que inferno Vai Vem cá Vem cá Pra começar Já tá jogando errado Você tem que dar porrada Não é ficar usando besta Não Você tá achando que tu é o que Wedge Também tô jogando errado Tô dando um hit no ar Acabou Melhor de vir Um noob falando do outro Olha Já pegaram duas partes do mapa Tão jogando melhor Que aqueles Prestígio 5 Lá da outra partida Vai lá Destrói meu flautista Inferno Não passou aqui na frente E o Spora é aquele ataque Do Minion básico Pra atacar O leve leve pesado Bate no chão Vou botar uma trap aqui Obrigado Por cair nela Vamos fazer um ataque Em homenagem Ao Dunton Um Dois Três Bate no chão De novo Um Dois Três Ela pula a janela Pulou Ele arrancou meu braço Caralho Olha ela Chegou pra ajudar O amiguinho Tá aparecendo até o Dunton Queria só possuir O Scott aqui Pra fazer essa Cheryl Usar a Lei Maria da Penha Vem cá Toma Toma Fiz errado Calma Calma que eu tô aprendendo Isso deu jogo ontem Tá de graça Um Dois Bate no chão Não Vai não Vai ficar aqui Vai ficar aqui Vai embora Vai embora não Vai ficar aqui Isso pode fazer Amiga não quer nem saber Amiga não quer nem saber Ah Desceu Pra usar o Curou ele Inferno Queria dar um couro Naquela Cheryl Que tá jogando bem Eita A Cheryl Tá chamando Pra um X1 Vai arregar Will Tô Tentando A partida Só termina Quando zero o tempo Ou o livro é destruído Ou protegido Tá aqui na fazenda Faison Tá Então beleza Então vou colocar aqui El Flatista Nem sei se é assim Que chama o negócio Mas tá valendo Vamos qualquer dia Agente de sobrevivente O de demônio Sim Top hein Nossa meu Fautista Não pega aqui Ah A Cheryl D'Antonis Que tá chamando Pro X1 Bora 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 Será que assusta? Uh Assustou os dois Nossa hein Que jogada Já caí de cara Com a trap Agora que eu parei Pra perceber Que tem dois suportes Vai cair Vai cair E caiu E caiu Vou colocar uma trap Aqui na entradinha Outra aqui Que? Vocês foram embora Deixar o Pablo? Meu Deus Me dá a mão Me dá a mão Levanta 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 Não gosto de pessoas Desse tipo Pablo Eles foram embora Deixar o Pablo Que absurdo Pablo Quita Se eu fosse você Eu quitaria Quero até pipoca Pra assistir essa treta Will Qual foi a água Mais gostosa e fresca Que você já tomou? Água fluidificada No centro espírita Brincadeira Não sei Foi a água Quando você era o suporte O seu refrigerante Nada a ver Não sei D'Anton Will Você não pode matar o Pablo Pois é Pablo Não vou te matar Precisamos de uma skin sua Sem camisa Brincadeira Cadê o povo? Bom, vou seguir Gente, o povo Caiu fora mesmo Eles foram lá Pra adaga Tipo assim Foda-se o Pablo Não precisamos de você Eu já tomei Água fluidificada Isso aí Vida de suporte Não é fácil É só porque eles Tem a Cheryl Eles fizeram Desdém do Pablo Que absurdo Só porque ela é irmã do Ashe Que ridículo Só porque ela é irmã do Ashe Só porque ela é rica Fina Branca É Não Vamos fazer justiça Aqui agora Justiça for Pablo Justiça for Pablo É você mesmo É você mesmo que eu quero É você mesmo Que isso Que arma é essa Que você deu um tiro No meu float É lendária, né Ai meu Deus Eu vou ter um trabalho Com esse povo aqui Tem que matar essa Cheryl Porque ela joga bem Ela tá curando Levando o time nas costas Tô stunado Tô stunado Tô stunado Usa refri Usa refri Usou Beleza Vou acabar com seus refris Gente, 10 anos Pra esse boss voltar do stun Pelo amor de Deus Saber Que tem Vou jogar DBD Brincadeira Se eu perder Eu vou jogar DBD Porque lá eu ganho Lá eu loopo o killer Pros 5 geradores Volta, volta Lupa o killer Pros 5 jogadores Ainda faço um vídeo De posto no YouTube E falo que eu jogo muito Ridículo Tô zoando Já fiz isso, tá Não acessem Meus vídeos antigos Viu que tanto Que isso, Brasil Tô zoando, gente Eles jogam muito Vé, eles estão de 3 Olha Tô até com o cooldown Infinito Tudo que eu drop Eles destroem Que isso Meu filho Marca Não, valeu Gente, fica por aqui Essa foi a minha última live Eu acho que a CB deveria Nem falso Vai pra lá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Justiça for Pablo Justice for Pablo Não acabou não Isso, Pablo Ressuscitou Ressuscitou Vou deixar Vou deixar todo mundo Morto Só você Vivo Cadê Tem que nefar Coloca pra ela carregar Só dois Adoro Coloquei aqui o flautista Mas o que vai acontecer Eles vão pegar os carros ali Quem tá Pablo, não te quero Cai fora Quero você Fazer aqui Reparação histórica Pra você ver que vagabunda Que ódio Correu pra trás do Pablo Olha Vai morrer sim A vida Usou o refri Que inferno Vem cá Volta aqui Olha Aí você vai ter que descer Se você subir já era Meu Deus Meu Deus O que que tá acontecendo Nesse jogo Virou o DBD Tá me lupando Tá me Lupando Will put com service Tô Volta aqui No próximo Mais um Enfim Caralho Porra Pronto Tá morta Tá morta Tá morta não Tá desmaiada Aí no chão É isso aí Tô tóxico Você Ih Isso é o mais fraco Do jogo Você tá fazendo o que aqui Morreu Opa Sai daqui Pablo Meu papo não é com você não Pablo Ai meu Deus Eu vou cair Eu vou cair Eu vou cair Não Ai volta do stun Levantou ela Eu tô sem Sem mão Caramba Ué você pulou por que Você pulou por que A Cheryl foi embora A Cheryl percebeu Que deu ruim pra ela E fez o que Foi embora E agora Cadê a Cheryl Que isso Olha ele Só porque eu chamei ele De fraco Olha ele Eita Eita A outra lutando com o bot Free Pablo Exatamente Will try high down Tô sofrendo nessa aqui mesmo Isso aqui filho Ó Nem sei quem que é o nível baixo Que eu falei no começo Vai lá Desce pra eu colocar o meu flautista aqui Desce Rápido Pula aí Obrigado Valeu Tão preso E aí Como é que vai sair Como é que vai sair Tá pegando aqui meu flautista Que não tá aparecendo não 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 Pablo A Cheryl usou um refri infinito Derrubamos ele Derrubamos o Pablo Não queria derrubar Mas tá valendo Vai lá Levanta agora seus amigos Levanta agora seus amigos Anda Rápido Vai lá levantar eles Tô assistindo Não vou te matar não Vai deixar o bot te matar Desistiu da partida? Não Eu vou possuir cada um deles Não tem nejo infernal Para tal evento Desistiu da partida Porque Não vou deixar Não vou deixar Sai do corpo Sai do corpo Meu Deus Que tanto Pronto gata Não tem ninguém Pra te matar E aí O povo tá no chão Você vai desistir da partida? Por que que você desistiu da partida? Não Vou te atropelar Vai morrer atropelado Pronto Morreu Ela tá bugada? Por que ela tava bugada? Ela tava jogando normal Tava me lupando ali Tá bugada por quê? Tá bugada de refrigerante infinito? Tô pegando fogo essa live Bora amassou ele Isso aí manjirão Vamos amassar de novo Sim de refrigerante finito Não acabava não É bugada de refrigerante finito Lembrando vocês deixarem o like na live Se inscreve no canal Se você é novo por aqui O meu ombro tá doendo Eu quero ver Eu quero ver O Will na prisão É isso que eu quero ver Atropelou a Cheryl Pois é Vai levar A escola de samba Do necromante Esse tanto de caveira Pro presídio Máximo nível É o quê? Nível 13 Quitei Quitei Por que que eu quitei? Porque eu quero Gente experiente Pra jogar comigo Não façam isso Mas tô fazendo Vou levar o ban Vai de véia acabada Vamos jogar de véia acabada Vamos jogar de véia acabada Vamos jogar de véia acabada Essa bruxa maldita Hum Tá Tá difícil achar gente Mentira que você quitou Porque você tá com medo Do nível 5 Tava com medíssimo Do nível 5 Bruxa do 71 Saudade Chaves Dona Florinda Infância O que vocês assistiam No SBT Além de Chaves Na infância de vocês Eu assistia A Paola Bratio Adorava Eu vou arrancar Os seus olhos E cortar a sua língua Aqui Ah não Vi sim Ahn Acho que eles estão lá No castelo Vão lá Your test is simple Kill these fools Bora Tá reprisando no vivo A usurpadora Nossa Adoro a usurpadora A usurpadora O México Fazia umas novelas Muito insana Né cara Umas novelas Assim que você fala Não Isso não tá acontecendo Sensacionalismo Sensacionalismo De primeira É isso que a gente gosta Entendeu Você pode resolver Uma coisa Conversando com a pessoa Assim Você vai resolver assim Não Você vai cair pra porrada Entendeu Eita O mapa tá aqui Dá pra subir aqui Como é que pulo o muro aqui Mano Tá difícil aqui Como é que tem essa escada Aqui Você não pode fazer nada Dá pra pular ali Uh Já virou É Como é que chama Aquele joguinho De zumbi Em primeira pessoa Que tu sai Fazendo parkour Nas coisas Dying light Virou Dying light Aqui ó Boo Vai pegar o mapa Tem certeza Are you sure? Eu vou prender ele Vai 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 Entra aqui Entra aqui Entra aqui Vem Vem Pode vir Pode vir Que eu vou te apresentar O meu caldeirão Vai porra Fica aí Não dá pra colocar Ah Se ferrar Mano Se ferrar Olha Ele fez a volta Muito grande espaço Saber A favor Nerfar os espaços Pra colocar o caldeirão Bora Fui zoar Com a cara dele Quem zoou Foi ele Com a minha Vai passar aqui Pelo menos Pô Minha trap Vai por favor Obrigado Meu filho Essa caveira Aqui é meme Você pode fazer O que você quiser Porque Peraí Primeiro te infecto Ok Te infectei Acho que não Essa caveira Aqui Meu filho Pra eu te matar É 10 horas De live Vamos lá Ataque especial Ok Agora eu infectei Ele Gira Toma 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 Vou farmar Ponto em você Você que lute Ah ele tá sem arma Ele é um guerreiro Sem arma Ah meus pêsames Foi pegar o mapa Sem arma E vai ficar assim Até o final da partida Toma Tá tonto já Vai morrer Desse jeito Ó Quando eu bato em você Eu restaura a energia infernal Vai morrer Desse jeito Que tá Que tá Que tá Não vou deixar Tomar refrigerante não Não vou Não vou deixar não Não adianta afastar não Não vou deixar Não vou deixar Não vou Deixa Não vou Tomou Na minha cara Que mentira Que mentira essa Não Foi a poção dele né Gira 1 2 E Foi Foi Tá preso Não afasta Não gosta de ganhar assim não É injusto Porra Você ficou preso em outra pedra Aí não né cara Aí não né Pronto Aí Falei Falei 10 horas de live O cara que nem me encontrou ainda quitou É sobre isso esse jogo agora É sobre isso O jogo saiu do flop Mas em compensação Ninguém joga Entendeu Ninguém joga Porque todo mundo começa a quitar do lobby Na partida Emerson Boa noite Do que apareceu no meu canal esses dias Foi Não lembro Desculpa Mas se foi eu Olá de novo Seja bem vindo por aqui Ah não Acho que eu lembro sim Eu lembro sim E aí gata Tá achando que o jogo é offline Pra você ficar lutando com o bot Aí não Poxa Nada a ver eu colocar aqui Mas eu vou colocar Vamos ver o que ela vai fazer Ela é qual nível? Nível 7 Olha Já sabe jogar Nível 7 Já aprendeu o jogo Aí ela foi pegar Os recursos do Do cara que quitou Nossa senhora Acabou não meu bem Acabou não Tá achando o que? Ah O Constantin BR Sim Legal Bem vindo por aqui Vai caralho Gira Pronto Sobrou quem? Sobrou a pessoa mais importante Desse jogo É o Ash? Não É a Cheryl É a Cheryl Que não tá nem aí pra nada O que ela vai fazer? Ah Ela foi reviver o amigo Que nível eu tô? No 9 Quero chamar a bruxa Quero chamar a bruxa Ah Eles não tão nem aí pra mim Tipo assim Tô nem aí Gata Vou te dar umas porradas aqui Só pra eu crescer Opa Não Quero não Vai lá Vai lá Pode Pode ir Pode ir Que eu vou te mostrar agora O poder Da terceira idade Ó Sente só o poder Da terceira idade Ó O mundo não é dos jovens Meu amor Eu cheguei primeiro Me dá um abraço aqui Vou sugar sua juventude Meu nome é Madonna Vambora 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 Quem que falta? Opa Deixa eu ver aqui Quem que falta Ele tá passando lá em cima Olha Ele tá curtindo o visual Porque o céu tá tão bonito Ó Cheio de estrelas Ele não tá nem aí pra nada Ele é o protagonista da franquia Ele não precisa de ninguém Vamos lá bruxa Acelera aí Acelera Vamos pegar aquele Ash Deixa eu ver o nível dele Ele é Nível 60 Ele é o maior nível Acabou com a Madonna Ela é conservada É a Madonna É Bonitona Não Taca a porção Joga de bruxa assim Ó Taca a porção Pra infectar Depois que você Faz os hits Entendeu? Ah Aqui foi o lugar do caldeirão Né Ash Ou não Nossa Ash Vou tentar cair Contra tu Beleza Tô parado Literalmente Gritão da Melody Uuuuh Acabou Acabou Ei Samuel Como você tá Samuel Cruz Mas essa caveira aí Rindo é engraçado Vai É verdade É engraçado É bando vocês Deixarem um like Na live Se você é novo Por aqui Se inscreve no canal Tô fazendo maratonas De lives De Valded Esses dias Tem alguém aí Que pegou o jogo Gratuito Na Epic Games Se tiver Comenta aí Tem alguém aí Que é trouxa E comprou por 300 reais No Playstation Se tiver alguém Comenta aí Eu Eu peguei Guilherme Esse jogo é muito legal Cara Quando a gente aprende Jogar ele Quando upa os personagens Perfeito Eu sou trouxa Eu sim Você tá jogando Desde o Day One Também Ô Danton Tô de boas Mãe Agora tá Tranquilaço Pra achar partida Assim Tá achando partida Em segundos Todo mundo Nível 4 Achei conceito Temos um Que se chama Biscoito Lindo Ele deve ser BR Será que é o Constantino Não Temos uma Serena Serena Van de Wood Sim Tô jogando o que? Eu perguntei Se você tá jogando O jogo Desde o primeiro dia Desde o 13 de maio Não Não quero esse Não Não quero esse Não Não quero esse Não Eu não quero jogar De marionetista Não Escolhi errado Biscoito Lindo Tipo isso André Eu paguei 139 Versão base Você joga Em qual plataforma Samuel? Olha Ele assistiu Gossip Girl É óbvio Era Blair Wilder Adorava Gossip Girl Gente Adorava Chuck Bass You know I'm Chuck Bass Jogo no Playstation 4 Pegou na promoção Então né 139 É a promoção? Sei lá Vou pra cima Ou vou pra baixo Gente Tô no meio do mapa Chutei Locate Sim Foi na promoção Isso aí Você Era Will Na série Tinha Will Na série Não lembro De Will Não Nossa Era Era Eu era O Chuck Bass Ainda sou O Chuck Bass Me identifico Muito com O Chuck Bass Eu assisti Essas séries Tinha Estudo Eu assisti A Gossip Girl Assistia RBD Que mais? High School Musical Que mais? It's hard to believe That I couldn't see Adorava aquela música Do High School Musical A Sharpay Sharpay Era muito legal E o que eu tô fazendo aqui? Nem sei o que eu tô fazendo Tá em promoção Will E a Madonna Hein? Já viu o filme dela? O filme que ela cancelou Por quê? Eu sei que ela começou A desenvolver o filme dela Mas aí começou A dar problema Porque ela queria ser a diretora E no final das contas Ela não é diretora Porra nenhuma Deve ter arquivado Adoro a Madonna Já fui no show da Madonna Mas eu também sou meio O hater dela Sabe aquela relação De amor e ódio? Nossa Raiz com o Musical Era tudo A Sharpay Era a vítima E o Troy E a Gabriela São os inimigos Os vilões Sim A PSN Tá mais barato Que no Xbox Sei lá Não sei quanto Que é no Xbox O que eu tô fazendo aqui? Eu sou Eu sou demônio nível 1 Ó Um perdido aqui O outro tentando subir Eu amo A Madonna Mas ela precisa Abaixar um pouco A bola Assim Ela tá tão Sensacionalista Né? Vocês devem Sempre exercer A autoestima De vocês O autoamor De vocês Sejam vaidosos Sejam sexys Mas não sejam Tão exagerados Como a Madonna A Madonna é Pisquei Tô sexy Pisquei Tô sexy Pisquei Olha minha bunda Pisquei Olha isso Pisquei Olha aquilo Cinco e cinco minutos Faz um story Sensualizando Em relação a Madonna Ou eu Tenho a síndrome Do Estocolmo Ama aquilo Que te faz mal Adorei Go, 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 go Ai, cara É ridículo Esse demônio Esse demônio É ridículo Vai, olha isso Anda Vai Anda 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 Não vou fazer nada Só tô apertando Um botãozinho Aqui, ó Pronto Morreu Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Vai, vai Me mata Me mata Me mata Morreu Next Nem precisa Sair do corpo dele Né Porque Opa Tô ouvindo alguém Ah, é você Que tá gembrando no chão Sharpei Rainha O Troy e a Gabriela Roubaram Toda atenção Do número de teatro É verdade Eu adoro A música que a Sharpei Canta com aquele louro É irmão dela What I've been looking for This feel is like no other I want you to know Acho que é What I've been looking for Madonna hoje em dia Nem é tão bela Na época em que ela gravou O La Isla Bonita Meu Deus Que mulher Ah, mas porra Amigo Hoje ela tem 63 anos Olha que ela gravou A La Isla Bonita Ela tinha Nem 30 Nossa, eu adoro A La Isla Bonita Last night Last night I dream Um, 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 um Porra, eu tô aqui Na, na crença Que alguém vai Gente Muito legal Muito legal o jogo Ficar de graça Chega um tanto de gente nova Mas Antes do jogo Ficar de graça Tava tão gostosinho Todo mundo nível alto As partidas Super emocionante Exato Por isso mesmo Que ela deveria Baixar a bola Tipo isso Gata Mais uma Que eu vou matar Só com uma mão Next Ah, desistiu Eu te entendo Você não vou criticar não Porque realmente Você acabou de instalar o jogo Você cai com um killer Nível 300 Né, amiga É foda É foda Não é culpa sua, tá Então assim Não vou deixar você Reviver ela Porque Volta aqui Vamos brincar de GTRP Volta aqui É Porque não é culpa sua Entende? O jogo é muito bom Mas o matchmaking É um lixo Mas eles foram Que vão consertar Tá bom? Então assim Eu vou te matar Mas na próxima reencarnação Tu volta O que eu fiz? Eu não bati nela Bateu nas minhas costas E morreu Morreu Acho que ela deu Uma parada cardíaca Provavelmente Todo mundo dizia Que no segundo filme Tinha um filme Que o Ryan Tava dando Em cima do Shad Dizendo que Tudo bem Provar um pouco Petição Militância Militância LGBT No High School Musical High School Musical Era podre Zero representatividade Na verdade O irmão da Sharpe Era bem gayzinho Exato Por isso mesmo Ela deveria baixar Bola Ok Eita Travou meu chat Eu amava High School Musical Mesmo Ryan Não sendo gay Assumido Todo mundo já sabia Que ele era gay Porque eu só usava rosa Sim Os gays antigamente Eles eram representados Por o que? Sendo o palhaço Da turma Que vestia uma roupa Rosa Só falava merda Estereotipamente Todos afeminados Vamos jogar de necromante Mas hoje não tem problema Que hoje nós temos o que? Hoje nós temos uma L Do The Last of Us Que é uma pessoa muito foda Eu confio no The Last of Us Nada a ver Acho que tomei bêbado hoje Meu primeiro crush Sempre foi no Harry Potter Nunca foi Troy Harry Potter era uma criança Mas era uma criança Achou na outra linda Ridículo Meu primeiro crush Foi Sei lá I don't know Eu era uma criança assim Tô zoando Tô zoando Você tem quantos anos, Danton? Você deve ter uns 25 Vocês tem quantos anos aí? Quem quiser falar a idade Me conta aí pra eu saber Pra eu conhecer mais de vocês Travou? Já quitaram de novo? Tenho 22 Sou de 2000 Vou fazer 21 Dia 25 de novembro Ah, que legal Sagitariano, né? Também sou sagitário Faço aniversário dia 2 Povo novo, gente Vocês são todos novos Eu sou sagitariano Eu sou sagitariano Sou canceriane Dramática Sagitariano Respeita Isso aí Sagitariano Não quer guerra com ninguém Sagitariano Não tá nem pra nada Sagitariano Não quer o quê? Sagitariano Não quer viajar Quer paz Entendeu? Sagitariano Não quer paz Sagitariano Gosta de festa Não gosta de festa? Não sou tão festeiro Hoje em dia Mas O jogo morreu, gente Travou na tela Eu vou esperar Não vou reiniciar, não Eu sou um amorzinho Dá pra ver Pela sua foto De cachorrinho Realmente Sou bem caseiro É sim Essa coisa de sagitariano É festeira É tudo fake Tudo fake Vamos jogo Alguém quitou Na tela de carregamento Aprendeu onde? No DBD DBD que faz isso Entendeu? Alguém quitou Quer ver? Tem só três survivors Falei? Olha lá Três survivors Dois leaders Ai meu Deus do céu Tá muito engraçado Hoje, viu? Você gosta de assistir O que no seu tempo livre? Only Fans Brincadeira Eu gosto de assistir Chucky Ou assistir séries Dramáticas E séries de terror Gosto de assistir Tô assistindo The Handmaid's Tale Que é o conto da Aya Da Aya É ótimo Handmaid's Tale Tô assistindo Chucky Casa do Dragão É isso Essas séries Que eu tô vendo Mas eu gosto De filmes Dramáticos Eu adoro ver drama Adoro ver Sofrimento Assisti aquele filme De gaysinho Do Harry Styles Que saiu na Amazon Meu policial Eu tenho 15 Aham, Bruno Não sei É Assista aquele filme Lá Vocês aí Os seus Viado Que tão me assistindo Tô brincando, tá, gente? Irmãos meus LGBTs É Assistam É O filme do Harry Styles Que tá na Amazon Prime Por que eu tô colocando trap aqui? Porque a partida já tá tão podre Dois líderes E um caçador Que vale a pena jogar O que que eu faço, gente? Eu quito Ou eu Mato Vamos matar eles, né? Vamos matar eles Vamos quitar, não Pra de ser bonzinho Vamos fazer ponto Quitaram, Will Quando demora Pois é Como assim? Homofóbico racista Taxista, eletricista Adorei Esquetista, manobrista Sobrevivente do caos Olá Sua primeira vez aqui, não é? Primeira vez que eu te vejo Seja bem-vindo Bull está online Bull The Walking Dead The Walking Dead tá acabando, né gente? Finalmente É A gente vai ver Fiquei sabendo que o último episódio vai ser transmitido Na conta oficial deles no YouTube Pra todo mundo Diego Silva Boa noite, Diego Silva Como você está? Eu amava The Walking Dead Depois eu parei de ver Acho que todo mundo na vida já teve o momento de ver The Walking Dead, né? Will, pega leve com esses três aí Vou fazer eles desinstalarem o jogo Cadeira Ei Games V, como você está? Tudo bem, amigo? Essa partida nem está valendo Um quitou Três survivors apenas Aí não vale, né? Faz entretenimento pra gente, Will Então vamos fazer entretenimento Terror Chegou o terror Ó, vamos lá Matando em tempo recorde Já viu o filme, Will Dead? Já vi Adoro Meu preferido É o Dois e o três Eu gosto muito Caralho Meu astigmatismo Desliga essa lanterna Que isso? Aí não, gata Um já foi Cadê o próximo? Cadê? Tô vendo aqui Tô ouvindo ele Ouvindo não Tô vendo no mapa Opa Entrou Entrou Vamos lá Vamos lá Vamos matar os segundos Vai pular não Vai pular Matamos o segundo Agora o terceiro O terceiro deve estar o quê? Deve estar passeando Deve estar achando Que isso aqui é o quê? Isso aqui é Fortnite Entendeu? Um Battle Royale Entendeu? Ele está fugindo Dos outros survivors Porque os outros survivors Querem matar ele Bom, vamos deduzir Que se eles estavam aqui Talvez eles possam ter nascido Onde? Na Cabana de Brujo? Meu Deus Só tem um survivor vivo E esse survivor É o Ash Leader Ash Leader Ash Leader Evil Dead Todos os filmes são bons Principalmente o remake Eu também gosto de todos os filmes Adoro o remake Acho que Eles souberam fazer Um Um reboot Muito digno Muito digno Gente Um carro está sendo dirigido Já capotou o carro Já capotou o carro Amigo Não estou dormindo Opa Está para cá Ok Não consigo ver Mas eu vi aqui Vamos para lá Que a gente vê ele Merecia uma parte 2 O remake Cara, assim Acho que isso podia até Continuar a história Eu não me importaria Se o Evil Dead Rise Continuasse Laterna ligada Deve estar pensando Que é o DBD Tipo isso Não me importaria Se o Evil Dead Rise Fosse uma continuação Do Evil Dead de 2013 A série do Ash é boa A Diego é muito boa Ela Os personagens São muito bem construídos O roteiro é interessante E o Bruce Campbell Que é o Ash Está entregando Uma performance Muito legal Muito legal Mesmo depois Que ele virou tiozão Cara, ele interpreta O Ash muito bem Falando no Ash Da série Esse aí É o mais velho Vou acabar com essa palhaçada Que eu já estou exausto Vamos terminar com isso aqui Estou exausto já Vem aqui Olha, ele não é nível Está usando a esquiva Quem chega agora Sabe fazer isso não Eu vou te matar Eu estou sem braço Mas eu vou te matar Eu vou te Olha ele Irmão da Cheryl Literalmente Vou te matar sem braço Sim, vai acabar minha energia Quase Bate aí no meu flautista Isso, vai, vai Vou possuir ele E vai acabar a partida Como ser tóxico De demônio Primeiro você pega Energia infernal Depois você Faz o que? Você possui O sobrevivente Fica fazendo nãozinho Assim Aí se tiver algum amigo Seu no chão Tu atira no amiguinho Do chão Aí você faz Não Aí você Acabou com a partida Will, você tem um livro Do Evil Dead Da Dark Side? Não tenho Eu quero esse livro E eu quero o livro Do Halloween Que a Dark Side fez Vocês chegaram a ver? Ash vs Evil Dead Ash vs Evil Dead É top Assistam Lembrando vocês Deixarem um like Na live Se você é novo por aqui Se inscreve no canal Para receber A notificação Da próxima live Cansei De jogar de demônio Vou jogar de survivor Porque jogar de demônio Tá muito fácil Agora que o jogo Tá de graça E tem gente nova chegando Eu vou Me juntar a eles E vou fazer justiça Pelo Pablo Daquela partida E o Dead The Game Tá de graça Na época Ainda assim Até segunda-feira Segunda? Terça-feira Eu vi o livro Do Halloween Sim, amigo O livro Do Evil Dead Eu tenho A edição Capa dura Que é limitada Olha ele Não sei se ainda Vende Depois Posta pra eu ver As partes internas Tá de graça Sobrevivente Do Caos Baixe lá Que o melhor de tudo Você baixa Vai ficar com ele Pra sempre Tá lá nos Jogos Da Semana Da Epic Games Vou mandar no Discord Do canal Depois Beleza, amigão Inclusive joga com a gente Depois lá também Sempre tô lá jogando Legal Legal ver a galera Jogando lá Porque Eu criei Esse Discord Já pensei assim Ninguém vai entrar E é legal ver a galera Participando Jogando E é só gente legal Então Fiquei feliz Demorando de novo Vou baixar Isso aí Cara Baixa E aqui tem No canal Tem vários vídeos De dicas De dicas Ensinando Ensinando Jogar de sobrevivente Ensinando Jogar de demônio Já fiz play Com todos os demônios Todos os survivors Eu acho Por que o Ash Não usa o boomstick No game Usa sim This is my boomstick Chama pau de fogo No No jogo Will mostra pra eles Como se joga de serve Vai Gest leader Vamos ver aqui O demônio sabe jogar Demônio é maior que o nível 100 Não Então vou jogar de caçador Pra eu dar porrada Vai de Arthur não Por favor Vai não Bom A gente tem um suporte Que sabe jogar Ah eu tinha mutado aqui Foi mal Vocês nem me ouviram O que eu tinha falado Tá sim o jogo gente Tá sim Entendeu Tá errado Não tá errado Will microfone Pois é Eu mutei aqui sem querer Agora tá me ouvindo It's hard to believe That I could see Fala de novo Deixa eu ver se o meu Alzheimer Me permite lembrar Não lembro Não lembro I'm sorry Quitou de novo Caralho Nossa Realmente Tem muita gente no jogo Que tá achando partida Rapidamente Instantaneamente Harry nível 14 Demora nível 42 Ok Comprei na S Marte Entenderam Claro Sim Referência ao final do terceiro filme Supermercado que o Ash trabalha Não é O rei Arthur é bom Estou pando ele Diego Os líderes Senta aqui Vamos conversar Os líderes Infelizmente Amigos São os personagens Mais fracos No combate Eles são úteis Porque os líderes Cada classe É especialista Em uma coisa Os líderes Eles dão um buff Para os outros Sobreviventes Deixam eles mais fortes O Arthur Por exemplo Dá um buff De dano corpo a corpo Para os outros Sobreviventes Mas se você quiser Ter o seu dano Mesmo Ser um personagem Forte Por conta própria Eu sugiro você Upar um guerreiro Ou upar Um caçador Os guerreiros Dão dano Extra de Jão Boa noite Jão Tudo bem Dão dano Extra de Estou na sua partida Você é quem Ai que legal Os guerreiros Dão dano De corpo a corpo Os caçadores Dão dano Que essa é a minha classe Que eu estou usando De armas de fogo Vamos lá Jão Chegou Recentemente No game Jão Você joga Tem tempo Toma Toma Eu tenho que Ruxar né Gente Eu vou Ruxar Porque Quando tem um Pessoal mais Nível baixo Que estou Começando a jogar Agora é interessante A gente Ruxar Para já Agilizar Algumas coisas Então vamos lá Só vou pegar Um loot Aqui Olha ele Dizendo para mim Will vai se Foder Não preciso De você Adorei Então tá Me ajuda Em pegar O mapa Posto Do Jake We should avoid that area We should avoid that area Queria saber qual que é o nick Do Jão Deixa eu identificar ele aqui na partida Ou ele é o demônio Da MC Ai meu Deus Jão Você é o demônio E você viu onde que eu tava Na live Jão É sobre isso Jão Jão Tô achando que o Jão É o demônio Hein Você não iria falar Eu sou o fulano de tal Jão Jão Tem dó de mim Jão Eu comecei a jogar Ficadinha Vou pegar esse mapa Vamos ruxar Essa porra Will Uma dúvida Fala amigão Se eu souber responder Eu te respondo Uh Ai meu Deus Não Jão Jão Please Ca Tralho Misericórdia Cai por terra Satanás Usa refri Car Corre Pula a porra Pula Caramba Deu trabalho Quando se dá prestígio Tem que upar o personagem novamente Sim Quando você dá o primeiro prestígio Você consegue upar Do 1 ao 26 Depois você consegue Do 1 ao 27 E assim vai até chegar Do 1 ao 30 No caso do Survivor Cada vez Cada vez Você ganha Um ponto de técnica Ou seja Cada vez que você dá um prestígio Você ganha um ponto de técnica Podendo totalizar então 5 Respondi você amigo Você tem que upar Para você ganhar o ponto de técnica Entendeu? Você não vai ver isso aqui Capiroto Junior Está atrás de você Dá para usar a motosserra E o pau de fogo Ao mesmo tempo Dá para carregar os dois Mas ele tem que usar um de cada vez Onde que estava o mapa? Eu passei Moradias do Harry Styles Partiu Sim É para eu guardar pontos Já para chegar No nível máximo novamente Sim amigo É porque se você não Upar de novo Você não consegue avançar Para o próximo prestígio Entendeu? Eles levaram o carro Eu roubei o carro deles Estou nem aí Fui embora mesmo Fui embora mesmo Caralho É por aqui? É por aqui? Eu fiquei curioso Para saber se o João É a Survivor Que apareceu aqui Na party Se é a Survivor Ou se é demônio Passei ali certinho Entre as Vigas Cara Aquele demônio ali Quase me derrubou Velho Ele está aqui Não está Estou ouvindo o rugido Não Me deixa Caralho Olha isso Eu achei que já não bastava A dificuldade para dar o prestígio Quando desce Você teria que subir Sim amigo Você curta fazer O desafio E ainda tem que Upar de novo ainda Gastar os pontos Para upar Por isso que eles deram Os pontos em dobro Entendeu? Deram não Por isso que eles aumentaram Me desmute João Rola não Ah então você é É Survivor Eu deixo Mutado João Porque as vezes dá Dá eco Na live E fica ruim Mas se você falar Quem você é Ajuda Qual é o melhor Demon para jogar No momento eu prefiro O Necromante Eu só vou Passar o olho aqui Rápido Eu vim aqui Nessa casa? Acho que eu vim né Poder esse vômito Bom Esse demônio Ele sabe jogar Então eu preciso Pegar baú Eu nunca consegui Ter suficiente Eu nunca consegui Ter suficiente Cadê meus amigos? Cada um no canto Eu vou para a adaga Velho Eu nem consigo Vou para a adaga Tenho 12 balas KKKKK Eu vou morrer Sim ou claro Gente Com 12 balas O que você acha? Sim ou claro Puta que pariu Mano Me deixa Olha isso Nem 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 Opa Refrigerante Ali Tofu Então não Vou pegar Eu vou Gente Que partida Louca hein Cada um no canto Eu vou fazer Lute Preciso Fazer Lute Tá todo mundo Separado Então assim Você comprou Essa skin Essa skin Ela foi vendida No mês de agosto Por um tempo Limitado Que é a skin Savini Ash Mas eles vão voltar Essa venda Em 2023 No ano que vem Segundo os próprios Legal Essa skin Eu gosto dela Vocês que são novos Aqui no canal Estão assistindo a live Pela primeira vez Muito bem vindos Se inscrevam no canal Para Receber A notificação Das próximas lives Não caiu Acho que já está bom Porque eu fiquei Preocupado com os Friends Agora Fiquei preocupado Gente Estou indo Salve Daniel Rodrigues Boa noite Tudo bem Primeira vez O Daniel Aqui na live Também Não é Daniel Seja bem vindo Chamou a Henrietta Provavelmente Nível 10 Uma pessoa Quitou O Henry Quitou Como que eu estou Passando aqui Eu não sei Desiste não amigo Tá achando o que? Vambora Vambora O negócio aqui é Os desenvolvedores falaram Se vai ter algo novo Futuramente Eles lançam DLC A cada dois meses Eles estão atualizando O jogo desde Quando ele saiu Inclusive eu acho Que na semana que vem Eles devem anunciar A próxima DLC Cadê o povo No objetivo O cara Chamou O boss Só pra mim É sério Tô sozinho Tô sozinho Não Não é velho Usa um refri E suporte Usa um refri O cara nem tá aqui O cara tá tipo Indo pra muito longe Olha lá no mapa Lá em cima Tu tem que falar No game E ensinar a gente Se tu manja Cadê o cara? Ah ele foi ressuscitar O suporte Caramba Henrietta ataca Viu Pois é Tu viu Não Eu tenho que chegar E eles vão destruir O mundo O que é meu corpo Fazendo tudo O que é meu corpo João Tu é qual personagem? Me fala qual personagem Que aí você vai me ouvindo E eu vou comentando Peraí O boss tá atrás dele O boss Tadinho O boss até agora O boss até agora Bye bye dear Ash support Ah tá Entendi Jogou bem, ô Ô, Jean Porque Parece que você ficou próximo da equipe, né Talvez eu que tenha fudido tudo Ficado longe Mas Esse killer aí, nossa Se pegar um killer mais avançado Caindo com o pessoal mais novo Num matchmaking muito injusto Eu acho que eles estão pegando picado, né Tipo assim, jogador experiente com novato Mas não funciona Valeu, Jean O Walter E aí, Walter Como você está? Tudo bem? Acho que é a sua primeira vez na live aqui também, não é? Seja bem-vindo Você ajuda o povo Depois eles te abandonam Não É Deus com todos e cada um por si Trabalha a equipe zero Essa partida foi ruim mesmo Valeu, Manito Tô bem E você? Tô bem também Vocês querem que eu jogue o jogo de Sobrevivente de demônio Tá achando a partida tão rápido que não dá nem pra Tem um tempinho no lobby Quitaram Tô ansioso pra acabar logo a partida Vocês querem que eu jogue o de demônio ou de Sobrevivente Que falar primeiro eu jogue, hein? Melhor ser do time do capiroto Fechou Fechou Nunca foi tão rápido achar a partida Sim Tá rápido, né, Sérgio? Principalmente de survival A gente esperava Às vezes até 4 ou 5 minutos Nossa, nível 304 Sim, amigo Tô jogando desde o primeiro dia Desde maio Oportunidade pra você Que é novo no jogo Bora jogar de demônio aqui Pra você aprender Lembrando pra vocês Deixarem um like na live Se você é novo por aqui Se inscreve no canal O que vocês têm jogado Além de Evil Dead the Game? Vai com a Enrieta Aquela coisa feia Bora Podia adicionar cavalos No mapa do castelo Quando aquele mapa Tava pra chegar Uma das teorias Do Dos Da fanbase, né Era que não teria carros Teria cavalos Porque a idade média, né Não teria sentido ter carro Mas aí eles adicionaram Aquela referência ao filme, né Que é o carro caindo do céu Aí fez sentido Mas sim Adoraria que fosse cavalos Ia dar um grande diferencial Seven days to die But you can call me Linda Once again Acampamento fervil Vamos ver se eles estão lá Olha, você que tá aprendendo A jogar agora Tido do demônio Quando começa a partida Você tem que localizar Os survivors Obviamente Então abre o mapa Marca onde você Acha que ele pode estar E vai Coletando orbs Pelo caminho Pelo caminho Pensei que era um jogo Dublado Também, não Esse aqui só tem Ele Localizado, né Que diz Em português Todas Enfim Texto em português Legendas e tal Estão aqui, ó Achei o mapa Primeiro que eles Então vou encher aqui Beat trap Bota as trap Eu possuo esse aqui Ah, tô com pouca energia infernal Pouca energia infernal Então vamos pegar orbs Pra encher nossa energia Assusta ele Pra encher mais energia Passa na minha trap aqui, senhor Por favor Senhor Por favor Obrigado Possuo E volto a bater Vomita na cara dele Porque eu sou Regan do exorcista Recomenda o para o que Primeiro Energia infernal Possessão E um pontinho no portal Aqui Mas a possessão Com o necromante Eu acho que só desbloqueia Quando chegar no nível 6 Ali, ó Debaixo de mim Tem um nível de ameaça Quando você chega no 10 Você consegue chamar o boss Tô sem energia infernal Vamos caçar orbs Porque com a energia infernal Que a gente consegue fazer as ações De possuir Colocar trap Esses orbs Durante a play Todo momento Você vai fazer isso aqui Eu ontem na live Eu expliquei todos os demônios Então Depois que acabar essa live Entrem no canal A live de ontem Tá gravada O nome do vídeo Da live é Explicando todos os demônios Aí eu ensino Com mais calma E tal Vou possuir esse aqui Mata não Mata não Mata não Mata não Caramba Na hora que eu ia possuir Preciso de um bot Você Obrigado Nossa Tá escuro aqui Ó Mais um Ela cai Calma Caiu Causei o estrago aqui Ó Tipo bem Dois aqui Next Toma Toma Tá com o escudo Ó Gente Calma Me bate Esse não Calma Que bagunça Que bagunça Meu Deus Meu Derrubei mais um Vou assustar esse aqui Ele tá levantando o amigo dele Vou possuir a criatura Toma 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 Ih Usou a habilidade dele Pra levantar o amigo Que ele sabe jogar Vomitar na cara deles Olha ele Usou a habilidade Dava levantar Nossa Na hora que ele ia morrer Deu ruim Mas depois deu bom Pra eles ali Ó Que já Três tão de pé Agora Você tem que pegar A alma da Kelly E ressuscitar Num altar Mais próximo Aqui ó O Godpah É essa trindade Aqui ó O Pah Energia Possessão Portal básico E depois O chefe Eu preciso de mais um pontinho Só pra colocar no chefe Deve ter colocado ali Deixa eu fazer um ponto aqui Pra chamar o boss Tá ressuscitando ela Beleza Ressuscitou ela Quero derrubar o Henry Mais um Mais um Quase derrubei o Henry Problema não Vamos chamar o boss aqui Vamos chamar o boss É bom que vocês já estão no altar Entendeu Derrubei dois Mas tá no altar Vamos chamar o boss O que é que eles estão vacilando Porque eu já cheguei no nível 10 E que eles estão vacilando Estão demorando demais Ir pro objetivo Demais Não demora Ir pro objetivo Gente Porque você fica deixando Um demônio mais forte Mais forte Boss Solta o gás Usou a habilidade Agarra ela Ok Vem todo mundo pra cima de mim Vem, 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 vem Vem Tô esperando Não Então vocês dois Ataque Certou só na Kelly Uma mãozada na cara da Kelly Ela cai Toma Caiu Que mais Você Usando a esquiva Ok Mais um Tchau Caiu Beleza Doctor Boa noite Doctor Como você está Cheguei mais tarde Mas chegou Cadê o Henry Henry O Henry O Henry pegou o carro E vazou Henry Volta aqui Pra salvar Seus amigos Henry 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 The Red Chegou Chegou Vai lá Vai lá Henry Vai salvar eles Vou te dar um troll Ali ó Vai Vou te dar uma esperança Vai Pega a alma Quando você morre Gente É isso que faz Você pega a alma Deles Bate aí Ah Henry Cansei Henry Cansei Cansei Tá vendo Usando a habilidade De maneira certa Podia ter missão É Acredito que Pode acontecer Disso A desenvolvedora Ela tem dado Atenção Pro jogo Assim Então acho Que de pouco a pouco Vai melhorando Tem a missão Do prestígio Né Quando você Entra lá No coleção Menu principal Você clica em Coleção Depois prestígio Aí você vai Ver lá As missões Do seu personagem Mas elas Não são diárias Acho que o melhor Truque que achei Nessas horas Foi tipo Dead by the light Tá perto de uma casa Assim Ficar entrando Plano as janelas E tal Quando você tá sozinho É interessante também Você pegar um carro O que que ele fez? Ele resolveu Simplesmente Ficar brincando Com a minha cara Ó Tá vendo Que nem eu brinquei Com a dele É Ficar andando De carro Pra lá e pra cá Pra lá e pra cá Ele não tá indo Em lugar nenhum Ele pegou a alma Dos três Ele podia Ó Passou do lado De um De um De um altar Não reviveu Os amigos Ele foi tirou umas férias Não vai É tipo Isso É porque O survival Quando ele Olha lá Ele foi pro altar Agora Boa Eu não vou deixar Não Sinto muito I'm sorry Join us or die Join us or die Vai lá pegar o carro Vai não Vai tentar Ó Assistente Boo All hope is lost Please Olha Ele usou a habilidade Olha Ele surpreendeu Entregou tudo Henry Entregou Entregou tudo Melhor player Não Não foi não Melhor player Foi aquela Cheryl Aquela Cheryl lá Fiquei traumatizado com ela Usei o Ó Reviveu ainda Vou matar todo mundo aqui Que eu tô estressado Com vocês Achei que a partida Ia terminar ali Mas o Henry segurou Derrubar Mão Próximo Próximo é você O que que tá acontecendo aqui Ok Próximo Cadê você Tá na hora de terminar a partida Já deu Já deu Já deu Acabou Gigi GG Lembrando vocês De deixarem um like E se inscreve no canal Se você é novo Por aqui E vamos Pra saideira Vamos Pra saideira Queria Desafiar A tentar jogar De Ash Líder Segunda pessoa Que pede pra jogar De Ash Líder A pedido De vocês É uma ordem Vamos jogar De Ash Líder Só ver minha build Aqui do Ash Líder Vocês que são Novatos no jogo Quando vocês jogam As partidas E fazem os pontos Tem que vir aqui Em coleção Aí aqui você consegue Upar o personagem De vocês Colocar A paredeu Aí Fazer A build Deixa eu ver O que que tá acontecendo Aqui Tá com arma de fogo Tá com arma de fogo Ok Tenho mais dois pontos O que isso faz Fortalece os efeitos Da sua áurea Não Reduz o tempo De recarga Da sua técnica ativa Não Não Reduz A esquiva Aumenta a sua vida máxima Ok O dano é reduzido Quando tiver com amuleto Ok Aumenta o tamanho Da barra do escudo Ok Kytlin Opa Aí aí Eu ouvi falar Que alguém ia jogar De Ash Líder Kytlin Essa partida Eu vou dedicar Pra você Tá Não sei se vai dar certo Mas eu vou dedicar Pra você E pra todas As outras pessoas Que pediram Pra eu jogar De Ash Líder Mas o Kytlin Pediu Desde ontem É Aumenta O câncer Reduz o nível De medo Não Acho que eu vou Colocar aqui No corpo a corpo Tá Tô montando uma build Aqui pra ele Que é o seguinte Tô focando Em vigor Tá Pra custar Menos Pra fazer esquiva E tô focando Nas armas De fogo Tá Porque a gente Aqui tem uma trindade Aqui embaixo Três focos No corpo a corpo E foco Na arma de fogo Eu vou focar Na arma de fogo Tá Ok Deixa eu ver Isso aqui Reduz o custo Pra se esquivar Aumenta a vida Máxima O dano é reduzido Quando eu estiver Com o escudo Ativo Aumenta o tamanho Da barra de escudo Ok Beleza Vamos jogar de Exzão Líder Só vou tomar uma água Gente Um instante Volto já Associa Professor A CIDADE NO BRASIL 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 BELA A CIDADE NO BRASIL 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 OU ENCONTRA BAÚ OPA, THIS IS MY BOOM STICK PAW DE FOGO AQUI KEM FALOW BOOM STICK VOU DAR UM TIRO DEVIA FAZER ISSO? NÃO DEVIA PORQUE REVELEI A LOCALIZAÇÃO SHERO ODE QUE O EDE VAI? Vamos fazer aqui. Demônio nível 5. Ele está upando provavelmente nos objetos. Opa, não. Ele está com um amigo aqui, ó. Está com um amigo aqui, ó. Aqui dentro. Cadê ele? Opa. Não, não, não. Volta aqui. Ele está com o Ash ali do Armor of Darkness. Entra aqui. Entra aqui. Entra aí. Rápido. Vai para o seu carro. Rápido. Rápido. Deu um tiro aqui com o Bull Stick. Oh, eu vim te buscar e tu veio me ignorar? Aí. Boa. Vamos para o objetivo lutar. Eu tenho três balas. Pegou os mapas rápido, mas não pegou o loot. É o que eu falei. Motos sem munição. Então, se eu tivesse feito a build o contrário, seria melhor. Ou seja, focado no dano corpo a corpo. Calma aí, Cheryl. Eu vou te ajudar. Faltista. Sem munição. Sem munição. Sem munição. Demônio não sabe jogar. Não valeu. Demônio não sabe jogar. Ele está dopando um bot para a gente jogar. Ele não está possuindo. Se você fica só dropando um portal e não possui, fica fácil para o Survivor. Não é essa a ideia do jogo. A ideia do jogo é você fazer a possição. Olha ele. Faz um karatê ali. Vamos ganhar. Vamos ganhar. Está fácil chegar no nível 10. Eu vou poder chamar o Boss. Ele gostou de dropar o portal. Vou, 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 vou. Eita. O que que tem aqui? Uma pistola. Velho, eu vou entrar ali que ali geralmente tem munição de... Eita. Ixi, o Eddie já entrou lá. Consegui. Consegui. Estou com 12 balas agora. Falei que aqui tinha. Aqui é GG. Ó, mais. 13. Já upei o longo alcance todo. Agora vou colocar um pontinho aqui. O Eddie foi embora. Me deixaram aqui sozinho. Poxa. Ai, tem um carro aqui. Vamos fazer uma loucura? Vamos fazer uma loucura, vai. Estou precisando de munição? O que que eu vou fazer? Posso ferrar o jogo agora? Posso ferrar o jogo agora. Recomendo você fazer isso? Não recomendo você fazer isso. Ficar longe dos... Não estou conseguindo nem andar de carro. Puta que pariu. Este líder com medo. S.O.S. Este líder com medo. Vim buscar a munição. Achei. Achei refrisão. Eita. Deixa eu subir para o segundo andar, gente. Calma aí. Vocês estão muito emocionados, caveira. Sem barra de equilíbrio, ok. Baú. Calma aí, amigos. Mais munição. Beleza. Agora eu vou sair fora daqui. Um carro tem aqui embaixo, né? Não posso pegar o mesmo, eu acho. Vai, 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 vai. Ai. Podia ter um daninho de queda, né? Só um dano representativo, assim. 5% só para falar que está realista. Opa. Meus amigos não chegaram lá, não, hein? Será que o demônio parou eles no caminho? Vamos, 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 vamos. 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 Fui lá buscar munição e cheguei primeiro que vocês ainda. Vai me possuir? Vai possuir o líder? Vai possuir o líder? Ah, cadê o cara, velho? Cadê o cara? This is my boomstick. Boom. Aí, chegou. Chegou o demônio, chegou o demônio. A bagunça, a bagunça. Possui alguém, finalmente. Aí, está batendo na Cheryl. Opa. Tiro nele para aproveitar a minha build. Está carregando a arma, o povo matou. Agora é um contra o outro. Do Cheryl. Meu Deus, é só a cara, amiga. Morto. Colocou para o autista. Opa. Possuiu unidade de elite. Usabilidade. Eita. Headshot. Head. Minto. Headshot. Meu não está headshot, não. Andrezinho. 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 Andrezinho ridículo. Or. O. Veja. O. 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 Entra aí A vida O que a senhora precisa? Eu tenho três refris, você gostaria de refri? Eu dropo pra você Se a senhora não toma refrigerante, eu vou tomar Eles me deixaram Cara, eu tava dropando um refri pra você Por isso que eu saí do negócio Vou morrer na fog Vou morrer na fog Mentira, vou morrer porra nenhuma Eu sou o Westlider, não preciso de ninguém Não é não, Katelyn? É assim que pronuncia seu nome? Acho que é Onde que tem o carro? Preciso ganhar essa partida Porque essa partida É da minha amiga Party Girl e do filho dela Então Vai sonhando Vai sonhando o que? Ganhar a partida ou pronunciar seu nome certo? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Olha, tá aqui com o amiguinho Nossa, na hora que eu cheguei, acabou a possessão Charol tá quase morrendo Que o Westlider mata sozinho Se você chamasse o boss ali pra mim, eu tava fudido, né? Opa, dropar uma arma Eu quero Pau de fogo raro, ó This is my boomstick Chamou o boss Agora fica emocionante Cara, deixa eu Charol sozinha Meu Deus Que tanto de caveira Meu Deus Vou matar esse Eu vou matar esse boss sim Vou matar esse boss sim Cadê ele? Eu vou matar ele sim Bom Não foi eu, mas contribui Só tem dois vivos Só tem dois vivos Só eu e o Ed Ele vai tentar destruir o livro Meu Deus Ed, ajuda aqui Socorro, Ed Usabilidade Ok Agora dá porrada Ed Dois vivos é sacanagem Ed, ajuda aqui Ed, vai destruir o livro Ed Munição Perfeito Ok Tem um refri aqui Ed Pega aí se precisar Faltista Boa 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 Calma 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 Gente Ele reagiu Ali no final Ele começou mal Mas ele deu uma reagida Ali no final Conseguiu derrubar dois GG Isso aí Isso aí Vou ficando por aqui Muito obrigado Muito obrigado a todo mundo que assistiu a live Todo mundo que apareceu Vou Dormir E na segunda-feira tem live Muito obrigado aí todo mundo Kaikaitlin Muito obrigado a Pariguel Muito obrigado Ao Doctor Todo mundo que apareceu O Diego As pessoas novas Como o sobrevivente Do caos O Serjão O André Todo mundo que apareceu aí Muito obrigado Durmam bem E até a próxima E até a próxima E até a próxima